A CIDADE NO BRASIL 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 SORM O SMAP A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dentro de проблема E apagoadora A CIDADE NO BRASIL Ficou foda! Eu acabei de fazer isso. Que raiva! Lembrei daquela torre lá do Deus da Guerra Que você tem que subir Tem umas lames Se encostar em você Volta tudo Ele me irritava demais Que raiva! Eu amo! Agora tenho oi Que raiva! O que é que? Se sentar aqui Não. Meu Deus Neste. Você? Se senta nessa parte Eu não sei, galera. Acho que é descer pela quantidade. É descer. Você e fago a alma, mano. Pra lá. Que merda, sabe? Que merda, sabe? Quando ele passa a ter uma luz... Ah, tá. Acho que é a cruz que ele carrega. Quando ele passa a ter uma forma de justa, né? Deixa eu agarrar aqui. Deixa eu agarrar aqui, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito louco esse caminho aqui, né, mano? Toca esse cara lá, mano. Eu sou obrigado a falar com ele. Meu Deus do céu. Nossa, que maluco estranho, mano. Meu pai. Pai? Meu pai. Pegue. Pegue tudo. Você não está meia arranhado e está dando essas casgadinhas, mano. Esse é o meu problema. Eu tenho amigos que estão fazendo isso. Sem choro. Que lindo, francaçado. Olha o cabelo. Gente. Eu me liguei aqui com a minha palavra. Eu quero tentar. Esse aqui é o meu. Ai, cara. Olha o meu. Maluco. Você é louco, velho. Não. Eu vou dar até um zoom no rio do capeta aqui, mano. Olha isso, velho. Dá um ligue no que tem no rio, mano. Olha isso. Morre para para o inferno aqui, ó. Entendeu? As políticas aí. As corrupas. As minhas almas crescem. Bomito. O celestial é bonito, hein. Agora que eu estou jogando a versão do PS3, né? Jogando Transccentral ou transversões Mike. Vamos caprichar. Ou até do PC, né? Graficamente é muito bonito esse jogo. A mecânica dele também é muito legal. Física Que rolou Nossa filha doce Tem que pegar o churrasco Uma tela super O segundo Física 3 3 Se inscreva no canal. É um recorde mais alto, né? Né? O cara vai lá e o que o meu vídeo bota no canal dele. O cara é de pau demais, né velho? O que é isso aqui? O pai vai levar um... Vou dar logo um strike, logo. Pra ficar chorando pra mamãe. Aquela salvadinha de leve. Padrão. O cara é estranho. Essas caras parecem um milenagem de loja, né? Que loja é antiga. Pô, cara. Cala a boca, mulher. Nem jogou nada. Por que você tem um negócio de prender no saco na hora que tá jogando? Sobe aí, vira lá. O salão, então, está resseguindo o salão. Centeleza. A paciência é uma mercúria. Porra nenhuma! Porra nenhuma! Eles querem regratação. Centeleza. 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 Está aberto a minha vida. Apenas a construção do cenário. Tentando, vem, me tentando, vem! Cê é louco, cachoeira! Os irmãs cês atacam, mano! Essas irmãzinhas são lindas pro saco aqui, mano! Esse cantinho aqui, vi que é o Furing, esse cantinho aqui, mano! Vem, tem um batinho, né? Não se acanhe! Ah, Max, cê tá pirando! É algo errado, cê! Apenando, quem sabe! Agora eu sei porque serve essa parada aqui, né? Lepão, hein! Tocê tá sexta... É o護endo! Ovo... Será que você faz 200? 80... 90 não... 90 pediu demais, né? 90 pediu demais, né? 31... Tá ruim, né? Eu vou pegar Ah, mano Vem Mais um Ooooooo, devagar, meu irmão Devagar, cadê o amor de vocês? Ah, vocês são servidos por mal, né? Não tem amor, né? Você tá se tirando então Ah, hum Ah 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 Não, não, não. Tem um HP lá demais, mano. Mal. Nada pra cagar meu HP lá, eu não jura. Tem um espinhozinho ali. Certo. Caraca, que roubo, tu viu? Que isso, mano? Vocês viram? Quase que eu passei, velho. O dentinho do capeta mastigou meu corpo. Que isso? Olha lá. Apareceu a opção daquele amiguinho que faz os análises em veriz. Olha lá. Não quero mudar a dificuldade não, o jogo. Otário. Porra, tá maluco? O bom jogo, quando tu perdeu algumas vezes, ele pergou-se, porque é muita dificuldade. Ah, no telado, caralho. Já perdi no Very Easy, não tem graça nenhuma, cara. Um legal desafio. É que nem a DLC do Resident Evil Remake 2, porque você tem que, já libera todas as armas. Passei! Passei! Eu não queria falar, passei porra, mano. Não vou nem falar, mano. Olha lá, tá vendo? Uma hora passa, afinal. É assim que funciona. A RONUTELLA falou, é, passou no seu fogo. Joga, pô. Dá uma olhadinha aqui na playlist aqui e me fala aí. Mano. Olha lá o cara, véi. Hum? Fechou uma porta. Apagaram esses aí, mano. Mas vem liga. Peraí, não. Vou fechando por aqui. Nos vemos no próximo, ok? Deixa eu deixar aquele like aí. Quem tá acompanhando, muito obrigado aqui nos comentários. Muito bacana jogar em frente. Isso aqui é o Dante do Inferno. Não, eu vou ter Dante porque ele tá zoando a palavra Inferno. Isso aqui é que ele assemelha o Inferno com o Mal. E o Oceno que o Inferno tá dentro da gente. Não em algum lugar, entendeu? Um forte abraço a todos, valeu. E o Heater, pode deixar o choro divertido aí. No campo de comentário. E o Heater do canal tá muito fraco. Vamos se esforçar, gente. Vocês nem conseguem assistir o vídeo todo pra poder criticar. Já falei, cria conta fake, assiste 10 vezes. Dá de like. Comenta de like dos... De Heater, mil de like dos aí, beleza? Um forte abraço aí. Valeu, tudo.